O que é esperado? Em 2100, é esperado uma população mundial de mais de 11 bilhões de pessoas. São 11 bilhões de pessoas que precisam de alimento, 11 bilhões de pessoas que precisam de comida. No ambiente ecológico, em que a terra se torna cada vez mais escassa, na Europa, você já não tem mais como cultivar um plantio tradicional. Existem regiões que você tem problema com o consumo de água. E aí que a gente se insere. Você vê, em 2050, um crescimento exponencial na população urbana, em detrimento de um decréscimo da população rural. Então você vai ter, em 2050, 81% da população vivendo em grandes centros. Enquanto teremos 19% da população vivendo no campo, os agricultores. Eu venho da Monsanto, venho de 20 anos de Monsanto. A compra da Baia da Monsanto aconteceu em 2016. Depois de dois longos anos de processo de aprovação nos órgãos reguladores do mundo, a gente concluiu agora em agosto. Estamos com um processo grande de transição. Mas a grande marca dessa combinação de empresas é a junção do portfólio extenso da Baia, de produtos de proteção de cultivos, com a experiência larga na moça em sementes e em biotecnologia. A das duas empresas, agora chamada de Nova Baia, como a gente tem dito, de sustentabilidade, inovação e compromisso com o campo. Então, junto com as divisões farmacêuticas, saúde e animal, e o que eu vou falar para vocês aqui rapidamente de números, Então, a divisão de CropScience da Baia inclui pepsidas, fungicidas, sementes, agricultura digital, que é onde a gente vai investir um pouquinho mais de tempo para discutir. Aqui são alguns números para vocês terem ideia do que foi o último ano somente na divisão de CropScience. Então, houve um faturamento de mais de 10 milhões de euros, com mais de 25 mil funcionários no mundo, atuando em mais de 120 países. Imagine integrar a isso dados de solo e ter recomendações automatizadas de aprovação para otimizar o potencial produtivo de todas as áreas. E poder monitorar a lavoura com mais eficiência de onde você estiver. Conseguir identificar doenças e pragas usando a câmera... Você falou que há uma expectativa de redução de área agriculturável. Quais seriam as razões dessa projeção, você sabe? Eu te juro que eu fiquei surpreso. Porque, pelo menos aqui no Brasil, a gente tem visto, se o senhor não estiver enganado, com ainda hoje uma ligeira expansão da área agriculturável. Mas, parece que a perspectiva no mundo, a longo prazo, é de redução. Qual seria a razão? A maior razão aqui, Gabriel, são as áreas de proteção ambiental. Então, as áreas que estão próximas de nascentes de rio, as áreas que são hoje de florestas, a intenção é que essas áreas aumentem significadamente. Então, hoje, as áreas, especialmente as de floresta, né? E a gente vê essas discussões muito fora do Brasil. A gente vê, a gente até brinca, né? Que falamos com os estrangeiros tentando proteger a nossa floresta. Mas a ideia é essa, é tentar aumentar a área de proteção dessas áreas próximas a rios, nascentes de rios, florestas, para, de alguma maneira, tentar manter a poluição, aumentando o número de áreas de proteção. E aí, reduzindo, portanto, a área de agricultura. O pequeno agricultor, ele dependia muito da percepção, né? Da terra, do solo, da semente. E também traz muita economia para o pequeno agricultor. Que essa economia que ela é gerada através das decisões certas que ele passa a tomar através da agricultura digital, ela é percebida no bolso dele, né? Então, eu vejo que eleva com certeza o valor e agrega valor, sim. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma